Uma vilã muito esquecida pelos fãs da Disney mal sabem do que ela é capaz. Isma, a vilã de A Nova Onda do Imperador, é conhecida por fazer poções mágicas capazes de modificar a genética de seres vivos. Mas quem será que ensinou tudo isso para ela? No vídeo de hoje, além de eu explicar quem que ensinou a Isma todas essas poções ali, como fazer elas, eu vou te mostrar mais uma suspeita de como o universo da Disney está conectado. Então agora, bora para o vídeo. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolás Rosso e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para receber todos os outros vídeos e também deixa o seu like aqui que ajuda muito o vídeo. Também me siga no meu Instagram que está aparecendo aqui na tela, nicolas__rosas7. Então agora vamos para o que interessa. Em um dos brinquedos de um parque da Disney, aparece a Isma tendo uma conversa com um dos seus deuses, o Lazuli, que tem uma aparência muito parecida com o deus grego Hades. Talvez porque eles sejam a mesma pessoa? Em diversos lugares existem diversas religiões, tanto na crença de um deus, tanto na crença de vários deuses. Mas e se esses deuses tivessem uma aparência diferente para um povo diferente? Que é o que o Hades, o vilão de Hércules, fazeria com a Isma? Ele provavelmente faria isso porque, além de ela acreditar em uma outra religião, diferente da religião grega, ela poderia pensar que ele era um impostor e não ia acreditar em nada que ele falasse. Pela série A Nova Escola do Imperador, que é uma série que conta a história do Cusco na escola para se tornar um imperador. Descobrimos que as poções da Isma são passadas de geração em geração em sua família. Então aqui que começa a conexão desses filmes. O Hades, ou o Lazuli, como você preferir, ensina a fazer poções para a família da Isma, que são capazes de modificar a genética de seres vivos. Ou até mais do que isso. Mas ele ensinou há muito tempo atrás na família da Isma. Aí aquela conversa, a Isma poderia estar pedindo algo para o Lazuli, para que ele ensinasse algo para ela. Muitas pessoas acreditam que seja a poção da vida eterna, porque a gente pode ver que ela é bem velha mesmo. E se você ainda não está convencido, olha essa prova aqui. A poção que o Hades dá para o Hércules, para ele não ser mais um deus, é rosa. E as poções da Isma, no primeiro filme, também são rosas. Por que será? Bom pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já vai aqui se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber todos os outros vídeos. E também deixa o like aqui, que ajuda muito. Também me sigam no meu Instagram, que está aparecendo aqui na tela. Nicolas Underline Rosasek Bom pessoal, até o próximo vídeo e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON